Este mal é uma tela muito branca e vazia Vou fazer dela uma estrela de magia Em mim há uma criança que está sempre a cantar Se há música, há esperança do mundo mudar Abre as cortinas do sonho Foge, deixa-te levar Dança, tudo será mais risonho Deixa a ilusão Sonhar, sonhar Musical, musical É este o musical da minha vida Há sempre quem dança, música é romance E um final feliz na despedida Genial, imortal, tu é musical Emoções, obações, musical Cinco, seis, sete, oito O amor e a paixão Sexo, obsessão, a saudade, a ilusão É musical O humor, a fantasia O riso, a alegria A loucura, a poesia É musical A recordação mais querida A emoção mais sentida E o final da própria vida É musical É musical É musical É musical É musical 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 É este o musical da minha vida Há sempre quem dança, música é romance E um final feliz na despedida Genial, imortal, tudo é musical Palmas para os cantores Músicos e figurinos O palco luz Aos atores em fila Aos atores em fila Os barbarinos Os barbarinos Musical Musical Este o musical da minha vida Há sempre quem dança, música é romance E um final feliz na despedida Mas que emoção, doido, paixão, noite sensacional Andava em chá O pódio encostar Louco para vir O meio a morrer O grande Musical É mesmo em grande Muito obrigado Bravo Não sabe fazer de outra maneira Não, mas eu acho que desta vez Desta vez é mesmo em grande E como é que eles Que grandes artistas são Para neste palco tão pequenino É verdade Conseguirem fazer isto, não é? É verdade, são muitos São muitíssimos Então ao fim do mês Então são muitíssimos Ah pois é Na lista de pagamentos Porque é o musical da minha vida Exatamente É a minha própria vida Da minha própria vida Portanto é a história de um rapaz além de ser Esta é a história da tua vida Da minha vida mesmo E da vida dos meus pais Sim Porque é muito interessante que esta minha maluquice Com certeza vem dos meus pais É hereditário E então o meu pai Para conquistar a minha mãe A minha mãe era toda cinéfica Ofereceu-lhe uma máquina de projetar E projetava filmes em casa A eletricidade chegou ao da Enova de São Bento E ele ofereceu a máquina à população E então Que engraçado Num palheiro Fizeram um cinema E então entrou o mundo Pelo Alenteja dentro E ao menino Ao menino Filipe Laféria Também era entrar no mundo Através Exatamente O mundo O mundo das projeções Eu nunca percebi se aquilo era o real Eu sei isto é o real Nem vocês percebem Que a gente nunca sabe o que é verdade E o que é mentira Olha E o que é a nossa vida interior E a nossa vida exterior E então este espetáculo é a tua vida É a minha vida Com tudo aquilo que enche a tua vida E enche a tua vida em criança Exatamente Os meus sonhos A primeira vez que eu fui à ópera A primeira vez que eu fui ao teatro Tudo Toda a vida De um homem Que faz 50 anos de teatro Que é ao meu caso 50 anos Embora pareça muito novo E impossível Não é Mas já tem 50 anos de teatro E é um elenco fantástico Espera Já disse Espera 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 E contigo. Ah, muito prazer. A poucos minutinhos da antes-estreia, vamos dar só uma espetadela para estes dois. Venha daí. Faltam cerca de trinta minutos para começar o espetáculo. Já temos que fazer silêncio nos corredores. Vinte e cinco. A minutos da estreia, a música, a banda sonora, alguma preferida? Boa música. Mas, por acaso, estamos a ouvir a Dreamgirls. Procuramos, essencialmente, músicas que nos toquem, músicas que nos aconcheguem, que nos aqueçam. A Mónica é a nossa acrobata, últimos pormenores. É verdade, estou aqui a retocar o meu último fato, que vai entrar num quadro, que eu sou um pássaro, que é a queda do pássaro. É a acrobata e também a costureira. É sim, eu não sou costureira, mas nós temos que saber ajudar-nos uns aos outros e tentar fazer com que as nossas coisinhas, principalmente, estejam à nossa maneira, não é? Ter sempre atenção aos acabamentos, que para mim é fundamental. É tudo muito, muito, muito a correr mesmo. Aquecimento é sempre muito importante, visto que vamos ter alguma carga física, não é? Temos que cansar, temos que aquecer para não nos magoarmos. Estamos sempre em palco, número sim, número não, e fazemos de tudo um pouco. É mesmo uma grande responsabilidade, porque, no fundo, estamos a representar a vida do senhor que fui para a férias. Para mim é uma grande honra estar a fazer, porque eu nunca tinha trabalhado com ele. Além da cobaiada, vai haver muita teatrada, vai haver muita musicada, vai haver muito de tudo. Este é um espetáculo completo. Vocês em casa não podem perder, têm de vir ver. O que é que espera deste espetáculo? Para já é um espetáculo como o La Férias já nos habituou, um grande espetáculo. Viemos para nos divertirmos e acho que, e sobretudo neste caso, que é a vida, supostamente a vida do La Férias, estamos muito curiosos. Espero uma grande surpresa, uma grande surpresa. As pessoas, às vezes, é com parcimónia que olham para os trabalhos do Filipe La Férias, mas a verdade é que o Filipe La Férias é um monstro nisto. Ele consegue fazer com a prata da casa peças absolutamente dignas de Nova Iorque, de Londres, de qualquer lado do mundo e estão sempre cheias, sem subsídio de ninguém, o que eu acho absolutamente incrível. Eu vi só o ensaio, não vi espetáculo todo, vi um bocadinho, e é maravilhoso. Quando alguém diz que vai fazer o musical da sua vida, só pode acontecer uma ou duas coisas. Ou é um best-off de tudo aquilo de bom que ele fez até agora, ou é aquele que ele gostava de um dia ter feito e que só agora vai fazer. Portanto, eu estou na expectativa, creio que igual a toda a gente. Ele tem muito boas recordações, ele tem muito bom gosto, é um excelente profissional do mundo dos band-art. Uma sala cheia... É verdade, sempre cheio. De amigos. Hoje é um dia especial. Hoje é sempre um dia especial. É o dia em que eu vou estrear o musical da minha vida. Portanto, é uma noite glória, não é? É uma noite única, porque eu vou recordar aqui com o público toda a minha vida, da minha infância, daquela criança alentejana que sonhava um dia fazer grandes espetáculos, que sonhava fazer outras realidades, outros mundos. O musical da minha vida é uma obra de Filipe Laferria, inspirado no teatro, no cinema, na literatura, um ponto de partida para uma viagem que também é nossa. Ah, musical, 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 é este o musical da minha vida. Há sempre quem dança, música e romance, e um final de lima desferida. Genial e brutal, tudo é musical, e o final... O musical da minha vida... Isto é a nível internacional, podia estar na Broadway, podia estar em Londres, em qualquer lado tinha o brilho que nos deixaria bem em qualquer parte do mundo. Muito luxuoso e tem uns atores e uns cantores bestiais. Saímos de alma cheia daqui do Casino Estoril. Muito interessante, muito interessante. Muito terno, muito... Muito Filipe pela Laferria. Mais do que recomendo, venham ao Casino Estoril ver este espetáculo. Venham. Filipe, há aqui duas palavras que eu retive de todas estas que fomos ouvindo aos imensos convidados que encheram naquela noite o Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Muito luxuoso e muito terno. Muito luxuoso e aqui é a mão mágica de José Costa Reis. De facto, é um must dos figurinos em Portugal, é fantástico. É um luxo que nem em Las Vegas se vê. É porque ele vai buscar mesmo os materiais mais luxuosos. Mais caros. Mas que fazem a diferença, depois o a olhar. E fazem a diferença total. E de facto, é uma verdadeira passagem de modelos. Aliás, há mesmo uma passagem de modelos quando a primeira vez que eu vou a Paris. Porque eu a primeira vez que fui a Paris disse à minha mãe que ia para o Alentejo a um casamento de um amigo. Mas não, eu meti-me num avião e fui-me até a Paris. E ela não sabia? Ela não sabia, eu levei uma sova quando cheguei. Mas que idade tinhas tu? Que idade tinhas tu? Ah, eu tinha 15 anos para aí. Ah, pois eras menor? Era menor ainda. Eras e estarias por mais de 6 anos? Eu ainda sou menor. Mas olha... Não, não me metia nestas aventuras. Olha, ternura, terno, espetáculo terno, tem dentro das memórias. A ponto de teres ido à Aldeia Nova de São Bento... Exatamente, filmar e filmar e buscar pessoas. Não só à Aldeia Nova de São Bento, a Aldeia Nova de São Bento está muito evoluída. Não é a aldeia que eu conheci e também fui a Santa Aleixo. Já nem deve ser a aldeia, deve ser vila para aí agora. Agora é a Vila Nova de São Bento. Claro. Mas eu filmei em Santa Aleixo e na Aldeia. E de facto reconstituímos o tal Palheiro. Pus aquela gente toda a representar no meio da rua. Foi extraordinário, porque há uma cena muito engraçada, onde há uma grande bobine que entre outros só dizia... Vem aí uma bola de fogo, uma bola de fogo, gritem, grita. E então aquilo parecia o terramoto de 1775. Foi muito giro e de facto é também um ato de amor ao Alentejo e ao ato de amor a toda a minha infância e toda a noite. Esta imagem que estamos a ver deve ter a ver com a ópera. Oh, exatamente. É a Maria Calas, porque eu ia com a minha avó à ópera e lembra-me de ver a Maria Calas quando ela teve cá fazer a Traviata. Traviata não são cá. E ela foi que se fez um camarim especial, porque a diva fez tal exigência que se fez um camarim especial. É uma cantora extraordinária que faz Maria Calas, que é a Catarina Moro, uma jovem de 17 anos, que é um fenómeno. Mas tem a formação de canto lírico, é? Tem tudo ela. Olha, tu caes da cadeira ao ver. Tem 17 anos. Ah, isto não me convém nada. É uma coisa extraordinária. O outro caiu da cadeira e depois morreu. Ah, pois, ainda bem. Vamos lá ver algumas imagens de espetáculo. Vamos embora. Ainda com mais vontade, vá. E no palco genial, imortal, tudo é musical, emoções, obações, musical. Criança que está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. O palco da vida não estou só, pois o que perdi ficou em mim. O palco da vida não está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. O palco da vida não está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. O palco da vida não está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. O palco da vida não está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. O palco da vida não está sempre a cantar, se a música há esperança do mundo mudar. Agora sim. A maravilhosa Alexandra. O Teomo Lopes, o Tiago Isidro. Não, é Bois. Ah, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Não, mas a RTP apoiou? Também, vai a brincar. Ah, muito bem. Tem que ser. Não, deixa estar a vontade de brincar. Nós nascemos na RTP. Eu nasci e desci na RTP. Eu estivemos no rator quase na RTP. Exatamente, há muitos anos. Mas porquê está que a RTP colaborou com o quê? Explica-me lá, vai gravar. Com anúncios, vai colaborar com anúncios. Tanto, tanto, também. E a que dias é que dá? Portanto, vamos lá com o couro bem afinado. De quinta a sábado, às 21h30. De quinta a sábado, às 21h30. Casino Estoril, Casino Estoril. Ou sábado e domingo, às 5h da tarde, às 17h. Ah, isso é bom a sábado. Sábado e domingo, às 17h da tarde. Olha, não venham dizer que os bilhetes são caros, porque não são. Aquela menina, ai, são caros, não são nada. Os bilhetes são baratíssimos. E aquela menina, quando vai ao futebol, gasta mais. Há muito mais, mas muitíssimo mais. Além disso, as jovens com 105 anos têm um desconto maravilhoso. Então, para o meu desconto, que não tarda a nada. Nós não temos desconto, porque temos só 46, não é? Eu tenho 50 anos. Eu não tenho 65, não. Estou longe disso. Ainda me faltam 4 anos. Ainda está muito. Ainda é um jovem. É um desconto. Portanto, tenho que pagar tudo. E eu pago tudo quando vou ver os seus espectáculos. Exatamente. É um exemplo. Eu pago tudo. Nunca cravou um bilhete. É verdade. Eu disse, então estás cá. Não, por uma razão. Porque eu tenho sempre convite para a estreia. Exatamente. Portanto, se não vou na estreia, tenho mais a que pagar o bilhete que vocês vivem da bilheteira. E vivemos sobretudo do público. E o público tem que ir ao teatro. Nós estamos lá à vossa espera, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, no musical da minha vida. Mas qual é o desconto das pessoas com mais de 65 anos? Qual é, minha menina? Deve ser 50%. Acho que sim, 40%. 40%. E não digam assim, ai, o Cazinho de Estoril é muito longe. É nada. Não é nada longe. Até ao sábado, à tarde e ao domingo, metem-se no comboio a um passeio lindo pela Marginal. E têm desconto no comboio. E eu só falto a pegar ao colo nas pessoas e levar para o Cazinho de Estoril. Portanto, é barato. É fantástico. Não vê melhor nem em Londres, nem em novembro. Ah, não vê, não. Aliás, ao nível internacional, dos bons. É um espetáculo nível de Las Vegas. É a história da minha vida. Foi feita com toda a minha alma, com toda a minha força. Olha, a Alexandra está tal e qual a Ellen Page. Exatamente. E vai cantar um fado maravilhoso. Eu fico mal porque o fado é meu. Ah, eu vi logo. Mas é dedicado hoje ao meu querido amigo e à minha querida amiga, porque é um fado que eu acho que também é muito profundo e tem uma música extraordinária. Muito bem. Olha, mas é assim, quando tu vais à RTP também dizes, este fado é dedicado à minha querida amiga Sónia e ao meu querido amigo Jorge. E fazes muito bem. É a pessoa mais injusta. É uma injustiça atroz. Porque ele sabe exatamente que eu sou muito amigo dele e ele também é muito meu amigo. Eu adoro-te porque tu és um grande exemplo neste país. E sou um grande maluco, não é? Também. Não, és um grande sonhador. Não, és um grande sonhador. Dá-lhe ao musical da minha vida. Alexandra! 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 A música do mar Essa voz que me agarra e me faz viver e sofrer a cantar Doce prazer que nos faz querer no verbo amar E se canto o meu pranto vai a praia ficar ouro azul mais profundo do mar Um fogo destino e fim e cruz Canto um aguardo de amor e de sombra e luz E cantar, chorar, sentir o faro louca a paixão Grito calado na minha solidão No meu das mãos Mágoa e marcia Lágrimas de sangue que me traz saudade, dor e nostalgia No cais da distância, medo e cobardia E no peito já desfeito, num rio sem leito Ar do fogo, do fado e da poesia O fado dos tiros e cruz Canto um aguardo de amor e de sombra e luz E cantar, chorar, sentir o faro louca a paixão Grito calado na minha solidão E se canto o meu pranto vai a praia ficar O fado dos tiros e cruz O fado dos tiros e cruz O fado dos tiros e cruz O fado do mar e de sombra e luz E cantar, chorar, sentir o faro louca a paixão E cantar, chorar, sentir o faro louca a paixão O fado dos tiros e cruz E cantar, chorar, sentir o faro louca a paixão Grande Alexandra, grande Filipe na Férias